E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo produzido pela E.S.I. J.M.J.G. Som e Imagem, o seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática. Em programas anteriores, mostramos esta câmera de carro, que captura imagens, vídeos e até mesmo fotos, para proteção, segurança e até mesmo para efeitos educacionais. Neste vídeo, iremos mostrar algumas cenas que foram gravadas com câmeras como esta aqui, em nosso veículo pelas ruas de São Paulo. São péssimos exemplos de motoristas que cometem infrações. E vocês podem conferir também pedestres cometendo absurdos. Gente, vamos ter consciência para fazer um trânsito mais educado e respeitar as leis. É por isso que o trânsito de São Paulo e das grandes cidades fica cada vez mais absurdamente estressante. Não custa nada obedecer as leis. Nós vamos mostrar as imagens, mas não queremos punir ninguém. Por isso mesmo, as placas foram apagadas, caso pudessem ser reveladas. Não é este o objetivo do vídeo, e sim conscientização para que os motoristas sigam as leis de trânsito. E os pedestres também. Vejam só quantos absurdos gravamos com esta câmera ao longo do ano. Vamos dar uma conferida. Vamos dar uma conferida. Mais um. Passamos sem seta. Impressionante, gente. Os caras não sabem onde está a alavanca da seta. Faz outra. Vai passar sem dar uma festa. Então, não sabem que é uma câmera. Isso aqui faz um GPS. A gente respeita o GPS. Eu sei que é toda a colada do painel. Só pelo Facebook. Você pergunta, você não está fazendo mesmo? Não, não sabe que eu tenho um preço. Você está trabalhando é porque ele é dedicado. Ele é dedicado mesmo para estudar tudo, né? É verdade. Mas você era mais inteligente do que. Quando eu digo, é cheio, você leva mais de três horas. Hoje está vazia. Está cheia, mas está andando. Está fluindo. O shopping aí, olha isso aí. É que fica. Os rios da reina são sempre no térreo. Já na frente gosta, né? Não. Não, não. Não, não é o que você quer. Você tem a janta toda. Ai, nasci nessa rua, filho. Eu já falei para você naquele sobradinho amarelo. Mas só que... Tá, nem precisamos aí. Fica limpinha, né, fiado? Comprou muita coisa lá. Aí era o que ele pôs. Por que a minha velha? Não, caramba. Ficaram uma bicicleta deitada. Não, caramba. A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém respeita Limite de velocidade As 50, todo mundo pisa É o fim do rumo É bom, Luiz. Não, mas a gente vai depois. Desculpa. Desculpa. Caso eu sei como ele está com a rua boa, eu quero mudar também, tá? Tchau. Pendurei o tempo que ele tornou um cabide. Fui para fora do tomar ar. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho